E fala aí galera, eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui E hoje vai ser a revanche da corrida de bairro Que tá no canal do Joab aqui Vou colocar uma cena aí do vídeo pra vocês verem que eu ganhei um pouquinho Lá vem o Marcos Descendo o morro da vossa ovelina Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos All the time, and I gotta stay high All the time, and I gotta stay high All the time, to keep you off my mind And I gotta stay high, all the time And I gotta stay high, all the time And I gotta stay high, all the time Só isso aí galera, não deve estar pegando um sol forte do caramba aqui Mas ó, Cesar com a Caloy e não sei o que lá 24 Joab com a Desconhecida Desconhecida 26 E eu, eu tô com a Caloy dourada 26 Já coloquei aqui, já tá tudo certinho aqui Na marcha pesada aqui ó Marcha pesada, tô de boa aqui Agora nós vai começar aqui ó Mano Galera Eu esqueci de apertar o botão de gravar mano Eu ganhei cara, eu ganhei É mentira, é mentira, é mentira Mano, vocês caras não acreditam Eu cheguei aqui, o Jorbo tava uns 5 metros atrás de mim E o Cesar tava uns 10 Não, o Cesar tava uns 15 Uns 15 metros atrás de mim ainda mano Agora nós vai de novo galera Até lá na frente lá Porque eu não gravei cara, eu não gravei E vou lá de cima, a partida lá de cima É, agora nós vai lá de cima Agora vai Aí galera Nós vamos ir de novo, o cachorro tá latindo ali O cachorro tá latindo Nós vamos ir de novo aqui Porque a primeira partida eu não gravei Eu sou muito burro No 3 Você não tá vendo o carro Porra Você não vai descalço né mano Chega aí, o chinelo não tá Vai No 3 Vai 1 2 Vai O caminhão Vem Vai Não Ah mano Meu Deus Ah ganhou mano Ah eu ia passar você mano 2 mil anos depois Ah mano, ó véi Galera Quase que eu ganhei o Job Eu tava passando cara Eu tava passando cara véi Tipo, lá no caminhão Lá na frente Tipo, tem a lombada E a rua é um pouco estreita Do lado assim Daí o Job tava um pouquinho na frente Eu fui passar Não dava tempo de passar E a minha roda pegou na dele de trás Daí eu tive que frear Gera E agora a gente vai mais uma vez cara Essa vai ser a última vez aí Seja o que seja aí Cara Tu começa do outro lado Porque tu me fechou no começo Aí galera Última vez aqui Depois de duas tentativas Vai ser agora Vai No três No três O Job tá na frente Um Um Dois E três Sai, sai Fica pra um lado mano Fica pra um lado Vai Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vai pro outro lado Mano, você ganhou Mano, você ganhou Parabéns Você ganhou Aí Nossa Você ganhou Eu não consegui passar Na moral Aí galera O Job ganhou Por pouco Que nem a última corrida Que eu ganhei por pouco dele O Cesar ficou aqui Um metro atrás Eu não sei correr Só correr descalço É isso aí galera Deixa o like aí Quiseram mais a parte três Essa parte dois Parte um tá no canal dele O canal do Cesar tá na inscrição E é nóis Se inscreve aí E deixa o like Vamos bater a meta de cinquenta likes Esses vídeos aí É nóis Falou É nóis Valeu Pra tudo galera Fui Tchau 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 Tchau